Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 18 de junho Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus Salmo de Davi quando fugia de diante de Saul na caverna Salmo número 57, autoria do rei Davi Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim Porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo Até que passem as calamidades Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo Daquele que procurava devorar-me Deus enviará sua misericórdia e a sua verdade A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrazados Filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas E cuja língua é espada afiada Se exaltado, ó Deus, sobre os céus Seja tua glória sobre toda a terra Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida Cavaram uma cova diante de mim Mas foram eles que nela caíram Preparado está o meu coração, ó Deus Preparado está o meu coração Cantarei e salmodearei Desperta, glória minha Desperta, alaúde e arpa Eu mesmo despertarei ao romper da alva Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos Cantar-te-ei entre as nações Pois a tua misericórdia é grande até aos céus E a tua verdade até às nuvens Se exaltado, ó Deus, sobre os céus E seja tua glória sobre toda a terra Davi reprova os ímpios Deus os castigará e salvará os justos Salmo do rei Davi, número 58 Acaso falais, vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades Antes no coração forjais iniquidades Sobre a terra fazeis pesar a violência Das vossas mãos Alienam-se os ímpios desde a madre Andam errados desde que nasceram Proferindo mentiras Quer dizer, mentiram a vida inteira, né? Que horror! Tem veneno semelhante ao veneno da serpente São como a víbora surda Que tem tapados os seus ouvidos Para não ouvir a voz dos encantadores Do encantador perito em encantamentos Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões Sumam-se como águas que se escoam Se armarem as suas flechas Fiquem estas feitas em pedaços Como a lesma que se derrete Assim se vão Como o aborto de uma mulher Nunca vejam o sol Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas Serão arrebatados Tantos os verdes Como os que estão ardendo Como por um redemoinho O justo se alegrará Quando vir a vingança Lavará os seus pés No sangue do ímpio Então dirá o homem Deveras a uma recompensa para o justo Deveras a um Deus Que julga na terra Glória a Jesus Davi suplica a Deus Que o livre E protesta a sua inocência Salmo de Davi Número 59 Livra-me, meu Deus Dos meus inimigos Defende-me Daqueles que se levantam contra mim Livra-me Dos que praticam a iniquidade E salva-me dos homens sanguinários Pois eis que armam ciladas a minha alma Os fortes se ajuntam contra mim Sem transgressão minha ou pecado meu Ó Senhor Eles correm E se preparam Sem culpa minha Desperta Para me ajudares E olha Tu pois Ó Senhor Deus dos exércitos Deus de Israel Desperta Para visitares Todas as nações Não tenhas misericórdia De nenhum dos pérfidos 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 Quer dizer Dos traidores Não tenhas misericórdia De nenhum dos pérfidos Que praticam a iniquidade Voltam a tarde Dão ganidos Como cães Rodeando a cidade Eis que eles dão gritos Com a boca Espadas Estão nos seus lábios Porque dizem eles Quem ouve? Mas tu Senhor Te rirás deles Zombarás de todos os gentios Por causa da sua força Eu te guardarei Pois Deus É a minha alta defesa Aleluia Glória a Jesus Você que está ouvindo esta palavra Tome posse dela Está aqui no Salmo 59 Versículo 9 Davi dizendo Pois Deus é A minha alta defesa Eu também digo a mesma coisa Deus é a minha alta defesa Continuando Versículo 10 Do Salmo 59 De Davi O Deus da minha misericórdia Virá ao meu encontro Deus me fará ver O meu desejo Sobre os meus inimigos Estas são as palavras Do rei Davi Não os mates Para que o meu povo Se não esqueça Espalha-os Pelo teu poder E abate-os Ó Senhor Nosso escudo Pelo pecado da sua boca E pelas palavras E pelas palavras Dos seus lábios Fiquem presos Na sua soberba E pelas maldições E pelas mentiras Que proferem Consome-os Na tua indignação Consome-os De modo Que não existam mais Para que saibam Que Deus reina em Jacó Até aos confins Da terra E tornem a vir A tarde E deem ganidos Como cães Rodeando a cidade Vagueiem Buscando o que comer Passem a noite Sem se fartarem Eu, porém Cantarei a tua força Pela manhã Louvarei com alegria A tua misericórdia Porquanto tu foste O meu alto refúgio E proteção No dia Da minha angústia A ti Ó fortaleza Minha Cantarei louvores Porque Deus É a minha defesa É o Deus Da minha misericórdia Glória a Deus Aleluia Vou repetir O versículo 17 Do Salmo 59 Palavras do rei Davi A ti Ó fortaleza Minha Cantarei louvores Porque Deus É a minha defesa É o Deus Da minha misericórdia Aleluia Glória a Deus Ação de graças Por várias vitórias Davi Salmo de Davi De doutrina Quando pelejou Quando pelejou Com os ciros Da Mesopotâmia E com os ciros De Zobá E quando Joabe Voltando Feriu no vale do sal A doze mil Dos edomitas Salmo 60 Salmo do rei Davi Ó Deus Tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu tens estado indignado Ó Volta-te para nós Abalaste a terra E a fendeste Sara as suas fendas Pois ela treme Fizeste ver ao teu povo Duras coisas Fizeste-nos beber o vinho Da perturbação Deixe um estandarte Aos que te temem Para o apavorarem No alto Pela causa da verdade Para que os teus amados Sejam livres Salva-nos com a tua destra Ouve-nos Deus Disse na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquem E medirei o vale De Sucote Meu é Gileade E meu é Manassés Efraim É a força Da minha cabeça Judá É o meu legislador Moabe É a minha bacia De lavar Sobre Edom Lançarei o meu sapato Sobre a Filístia Jubilarei Quem me conduzirá A cidade Forte Quem me guiará Até Edom Não serás tu Ó Deus Que nos tinhas Rejeitado Tu Ó Deus Que não saíste Com os nossos exércitos Dá-nos auxílio Na angústia Porque vão É o socorro do homem Eu ministro essa palavra Na sua vida Confia Confia em Deus Confia em Deus Porque somente Ele É o nosso socorro Deus Deus Não é infiel Deus não falha Deus não dá além do que nós possamos suportar Deus nos dá socorro na hora da angústia E vão É o socorro do homem Porque o homem falha O homem promete Mas muitas vezes falha O homem diz que vai fazer alguma coisa Mas às vezes está falando de boca para fora O homem promete alguma coisa Mas nem sempre ele cumpre Não quer dizer com isso que todos sejam assim Existem pessoas justas Pessoas honestas Pessoas bondosas Pessoas sinceras Pessoas misericordiosas Pessoas que temem a Deus E sabem que tudo o que estão fazendo Todos os seus atos estão diante de Deus Estas pessoas que temem a Deus Elas não têm coragem Coragem De praticar De fazer Ou de amaldiçoar alguém Elas abençoam Elas não traem Elas são sinceras Então existem essas pessoas sim Mas existem também As pessoas que são mentirosas Traidoras Falsas Levantam calúnia Sempre existiu E vai continuar existindo Que Deus Nos livre Destas pessoas Perversas Continuando Davi Confia em Deus Como seu refúgio Salmo Número 61 Ouve Ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamo a ti Por estar abatido O meu coração Leva-me para a rocha Que é mais alta Do que eu Pois tem sido Meu refúgio E uma torre forte Contra o inimigo Habitarei no teu tabernáculo Para sempre Abrigar-me-ei No oculto Das tuas asas Pois tu Ó Deus Ouviste Os meus votos Deste-me a herança Dos que temem O teu nome Prolongarás Os dias do rei E os seus anos Serão como muitas gerações Ele permanecerá Diante de Deus Para sempre Prepara-lhe misericórdia E verdade Que o preservem Assim Cantarei Salmos Ao teu nome Perpetuamente Para pagar Os meus votos De dia Em dia Amém Você ouviu a leitura Do dia 18 de junho Você ouviu A leitura dos salmos 57, 58, 59, 60 e 61 O salmo 60 Quando 60 versículo 8 Ele diz assim Moabe é a minha bacia de lavar Então toda vez que você encontrar esta palavra Moabe na Bíblia Ou os moabitas Eles são descendentes De Ló Que as duas filhas de Ló O Embebedaram Na caverna Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra Ló foi para a cidade de Zoar E lá ele entrou numa caverna Com suas duas filhas Porque a sua esposa Foi transformada Numa estátua de sal Porque ela Olhou para trás Esse olhar para trás Eu creio que o coração dela Ela estava preso Em Sodoma e Gomorra E ela se transformou Numa estátua de sal E essas duas filhas Embebedaram Ló na caverna A mais velha Teve um filho Que colocou o nome de Moabe Daí Descenderam Os moabitas A mais nova Embebedou também o pai Deitou-se com ele E engravidou Teve um filho Por nome Amon Que são os Amonitas Então todas as vezes Que você lê na Bíblia Moabe Ou Moabitas Amon Ou Amonitas É da descendência De Ló E das suas filhas E foram duas Dois povos Idólatras Perversos Que perseguiram A Israel Também Aqui diz Sobre Edom Lançarei o meu sapato Edom São os descendentes De Esaú Quando Esaú Vendeu a sua primogenitura Para seu irmão Jacó A partir dali Ele passou a se chamar Edom Também Toda vez que você Ler na Bíblia Ou ouvir falar De Edom Ou os Edomitas São os descendentes De Esaú Em meu site De estudos bíblicos Neusabaldini.com Tem estes estudos Se você quiser Conhecer melhor A história Desses três povos Acesse o nosso site Você encontra lá Em estudos bíblicos Estes três estudos Os Moabitas Os Amonitas E os Edomitas Deus te abençoe Incentivo você A continuar ouvindo A leitura da Bíblia Na ordem sequencial Por Neuza Baldini Espero você Na próxima gravação Se assim você desejar Um grande abraço Obrigada por me ouvir E Deus te abençoe E Deus te abençoe